O encontro reuniu autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e representantes de empresas de defesa dos dois países todos em busca de oportunidades de negócios para aprofundar a parceria e a cooperação binacional e buscar mecanismos para facilitar as exportações O ministro Raul Jungmann destacou que as duas nações já cooperam em vários segmentos do setor mas disse que é possível ir além Há um grande espectro, eu diria, tanto no caso dos Estados Unidos e seu mercado como no caso do Brasil, os nossos mercados, de troca, de cooperação, de possibilidades para ambas as indústrias Eu acho que nós estamos iniciando aqui um diálogo extremamente profícuo e tende a dar muito bons resultados A cadeia produtiva da indústria de defesa e segurança movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano no Brasil O representante da Câmara de Comércio norte-americana também acredita que há espaço para os dois países avançarem nos negócios nessa área Dentro da Força Aérea, Exército e Marinha, todos eles têm possibilidades para a cooperação e a criação de soluções técnicas e de serviço e cooperação dentro do governo e as indústrias Então todas as áreas eu acho que são abertas Entre as discussões no encontro da indústria de defesa dos Estados Unidos e do Brasil a possibilidade de uso do centro de Alcântara no Maranhão para o lançamento de foguetes por parte do país norte-americano e do desenvolvimento de um produto de defesa conjunto entre os dois países É o primeiro encontro de um diálogo que vai se tornar permanente Os dois países assinaram uma carta em que oficializam o interesse de intensificar o contato entre as indústrias de defesa do Brasil e dos Estados Unidos com reuniões regulares O que é importante de hoje é que as diferentes partes que se precisam para concretar projetos binacionais Estão sentados juntos para definir e que não é hoje somente Que é um processo institucionalizado durante o futuro